Olá, pessoal! Sejam todos nossos alunos bem-vindos à nossa aula, aqui que a gente chama de aulão, na parte da legislação para o nosso concurso da fase. Aqui, neste momento, nós vamos trabalhar, nós vamos revisar com o aluno aqueles artigos que são mais relevantes para a sua prova no que pertine à Lei Maria da Penha. Nós sempre esperamos, no mínimo, uma questão acerca da Lei Maria da Penha. Lei 11.340 do ano de 2006, devidamente atualizada. Professor, o que eles devem nos cobrar sobre a Lei Maria da Penha na prova da fase? Vejam bem, para a natureza do teu tipo de concurso, o que se geralmente cobra aqui é uma cópia dos artigos da lei. Então, nós esperamos uma questão do seguinte tipo, assinale a alternativa correta no que pertine à Lei 11.340 de 2006. Ou seja, nos termos da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, é correto afirmar que, dois pontos, ou nos termos da Lei 11.340 de 2006, é incorreto afirmar que. E por que o professor João Hebert está dizendo isso? Por que o seu estudo, num pré-prova da fase, tem que ser totalmente direcionado de forma que você leia, de forma que você revise a legislação, e no meu caso, na minha parte, a Lei Maria da Penha, sabendo como que isso pode ser cobrado em prova. E o que eu separei aqui? Eu separei para os nossos alunos, aqueles artigos da Lei Maria da Penha, que são mais cobrados em provas, e são artigos, meu aluno, que você tem que dominar. Porque muitas vezes eles trocam uma palavra por outra, retiram uma, e assim por diante. Pois bem, vamos lá. A Lei Maria da Penha é uma lei que procura trazer algumas medidas de proteção à mulher, quando ela for vítima da chamada violência doméstica e familiar. Então, por exemplo, quando a mulher for vítima de qualquer crime da nossa legislação penal, uma lesão corporal, ameaça, constrangimento ilegal, quando ela for vítima, por exemplo, de qualquer crime da nossa legislação penal, e que envolva a chamada violência doméstica e familiar, obviamente o autor do crime vai responder ao inquérito policial, na polícia civil, um processo criminal na justiça vai ter a sentença e vai ter a pena. Só que, quando esse crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha, Lei 11.346, traz algumas regras especiais que incidirão no caso. E você, aluno, tem que saber que regras especiais são essas. Começando por saber o que é violência doméstica e familiar do artigo 5º. E o artigo 5º diz, na tela, Para os efeitos dessa lei, tem que saber isso para a prova da fase, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão, qualquer ato de fazer ou não fazer, baseado no gênero, na hipossuficiência da mulher frente ao agressor, no fato da hipossuficiência da mulher naquela relação, que cause nela morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico. Olha bem, e não é excluído, e o dano moral patrimonial. O dano moral patrimonial que a mulher sofre também é englobado no conceito de violência doméstica e familiar e ela fará jus às regras especiais dessa lei. Então, nós temos que ir para a prova da fase sabendo, dominando, tendo conhecimento pleno, total, sobre o que é violência doméstica e familiar contra a mulher. Agora, presta atenção. Presta atenção aqui no seu pré-prova para a prova da fase. Para nós podermos pegar e afirmar que naquele determinado caso concreto irão incidir as regras da lei Maria da Penha, eu tenho que pegar a relação do agressor e da agredida, do autor do crime e da vítima e encaixar no artigo quíndice 1, 2 ou 3. Para podermos fazer incidir as regras da lei Maria da Penha, que são regras especiais, num caso concreto, durante o inquérito, durante o processo, eu tenho que pegar a relação do agressor e da agredida e encaixar no artigo quíndice 1, 2 ou 3. E esses conceitos que estão na tela, o que é unidade doméstica, cai muito em prova, compreendido, como espaço de convívio permanente de pessoas. Olha bem, sublinha com o servidor familiar, inclusive as esporoticamente agregadas, a mulher tem essa porção especial no âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são os considerados aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou vontade expressa, como casamento, filho e mãe, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convido com a fundida, sublinha, isso aqui, independentemente de coabitação. Namorados, ex-marido, ex-esposa, as relações pessoais, eu não sei, não sei, não sei, não sei, independente de orientação sexual. Isso quer dizer que para eu aplicar estas regras especiais de lei Maria da Penha, eu tenho que pegar a relação do agressor e da agredida e encaixar no artigo quíndice 1, 2, ou 3, porque se a relação deles não se encaixar no artigo 5º, inciso 1, 2 ou 3, eu não aplico as regras especiais da lei Maria da Penha, mas claro que o autor responde, por exemplo, penalmente pelo crime que cometeu. E quando o parágrafo único diz que as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual, quer dizer o seguinte, o agressor pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino, independentemente da sua orientação sexual. A vítima, nesse caminho, do sexo feminino, independentemente da sua orientação sexual. Ficou claro? Muito bem. Depois, o artigo 6º, que diz, e já caiu em prova, que a violência doméstica feminina contra a mulher, que é constituada nessa lei, que traz regras de proteção à mulher, neste caso, constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, para você ver a relevância da lei Maria da Penha. E depois, no artigo 7º, um dos artigos campeões de prova. Por quê? Já que a lei Maria da Penha procura proteger a mulher, procura trazer regras especiais de proteção à mulher, no âmbito da chamada violência doméstica familiar, o artigo 7º elenca de forma exemplificativa alguns tipos de violência da qual a mulher tem a proteção especial. E você, meu aluno, tem que saber, para a prova da fase, o que é violência física, artigo 7º, inciso 1, o que é violência psicológica, artigo 7º, inciso 2, olha bem, cai muito em prova, o que é violência sexual, artigo 7º, inciso 3º, o que é violência patrimonial, artigo 7º, inciso 4º, e o que é violência moral, artigo 7º, inciso 5º. Então, a banca pode procurar confundi-lo nesses conceitos, e você tem que ir para a prova da fase sabendo cada um desses conceitos. O que é violência física, o que é violência psicológica, o que é violência sexual, o que é violência patrimonial, o que é violência moral, conforme está na lei, conforme está na lei. Esses conceitos são cobrados, você não pode confundir-los entre si, ok? Depois, um artigo também muito cobrado em prova é o nono. Por que é o nono? Observem aqui comigo. Ora, essa lei procura trazer regras de proteção especial à mulher, quando vítima da chamada violência doméstica, chamada do artigo 5º. Mas, professor, que regras de proteção, regras de proteção especial que ela tem? Começando pelo nono. Então, quando a mulher for vítima da violência doméstica, claro, for vítima, por exemplo, de um crime por parte do marido, uma lesão corporal, ele vai responder um inquérito, um processo criminal, como qualquer outra pessoa. Mas, por exemplo, ela falar justas as chamadas medidas de assistência dessa lei. E sabe o que a banca lhe pergunta? E sabe o que a banca lhe pergunta? Quais são estas medidas de assistência que a lei prevê? Por exemplo, o artigo 9º para a Frumeiro, o juiz, a autoridade judiciária, o magistrado, determinará quando provocado, por prazo certo. A lei não fala qual é o prazo, mas o juiz vai fixar. A inclusão da mulher, quando, numa situação de violão de doméstico familiar, no cadastro, programa censário do governo federal e estadual municipal. O juiz tem que pedir ao juiz, o juiz assegurará a mulher, via seu advogado, por exemplo, em situação de violão de doméstico familiar, do artigo 5º, para preservar sua integridade física e psicológica, acesso, proitário e remoção, quando servidora pública, integrante da amissão direta ou indireta, uma atenção do vinho trabalhista, quando necessário o afastamento local de trabalho, subia por até 6 meses, botam 12, 24, 26, 6 meses. Encameamento à licença judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento, defensoria pública do Estado, por exemplo, da ação de separação judicial, divórcio, anulação de casamento ou dissolução de não estáveis perante o juiz competente. Então, ou seja, quando a mulher for vítima, por exemplo, de um crime que envolva violência doméstica familiar contra a mulher, pode, e isso depois a gente vê como que é feito, pedir ao juiz, por exemplo, essas chamadas medidas de assistência. Então, a banca examinadora fala, nos termos da lei Maria da Penha, correta afirmar que copiou artigo 9 e vem lá, te cobre conhecimento do parágrafo 1º, do parágrafo 2º, do parágrafo 3º, do parágrafo 4º, do parágrafo 5º, do parágrafo 6º, do parágrafo 7º, do parágrafo 8º. Ah, professor, então tem que ler com atenção a lei. Indubitavelmente que sim. O professor está aqui te falando como é que eles cobram isso em prova. Então, não tem erro. Você tem, meu aluno, que aproveitar este momento para revisar a lei, para sublinhar na lei aquilo que é importante, sabendo como que lhe é, geralmente, cobrado em prova. Aí vem o artigo 10, do atendimento pela autoridade policial. Cuida aqui, olha só. Esses artigos 10, até o 12C, são muitíssimos cobrados tal qual, tais quais, né, o artigo 7º que eu referi. Por quê? Esse autoridade policial que se refere é o atendimento lá na polícia civil. Porque quando a mulher for vítima, por exemplo, de um crime que envolva violência doméstica familiar, do artigo 5º, uma lesão corporal ou parte do seu marido, o crime do código penal, ela vai até uma delegacia da polícia civil registrar um BO. Vai registrar um inquérito, um BO, atendido lá pelo agente da polícia civil, por exemplo, um escrivão. E, esse BO vai ser encaminhado ao delegado de polícia do órgão, que é a autoridade policial. encenda-lhe noticiado de um crime, vai ser feito um inquérito policial contra o agressor, que isso no futuro vai para a justiça para gerar um processo criminal. E quando eu falo em processo, aí lá na justiça navarra vai ter o juiz, em regra o órgão do Ministério Público acusando e o réu os defendendo, até a sentença final, acedada pelo juiz, condenando pelo crime. Muito bem. Quando a mulher for numa delegacia de polícia civil e restar um BO comunicando o crime que envolva a chamada violência doméstica familiar, além dos procedimentos de praxe que se tomam na delegacia de polícia, o agente de polícia, o próprio delegado de polícia, autoridade policial daquele órgão policial, daquela ADP, tem outras regras especiais que devem ser observadas, começando aqui no artigo 10. E, dentre elas, você vai ver o 10, o professor destacou que é o 10A, o 11, eu quero dar um desaque. Por quê? Porque o 11 traz, cuida para a sua prova, algumas providências que a autoridade policial adota de ofício, ela própria, quando chegar ao conhecimento dela, por exemplo, um BO que envolve violência doméstica contra a mulher. Então, se a mulher foi até uma ADP, de domingo a domingo, registrou um BO, em que é comunicado ali um crime que envolva violência doméstica familiar, claro, na versão dela, obviamente, o inquérito policial vai ser feito, para o futuro processo vai rolar, só que, comunicar a delegada de polícia, da ADP, ou até um delegado de polícia do cantão, quando, por exemplo, no final de semana, à noite, em ele vendo que é caro de violência doméstica familiar contra a mulher, ele tem que, afora isso, os procedimentos de praxe, adotar as providências do 11, de ofício. E o que se pergunta em prova? Muitas vezes copiam esse 11. no atendimento à mulher de situação de violência doméstica familiar, segundo a lima da penha, a autoridade policial, o delegado lá, da polícia civil, na delegacia, deverá, entre as providências, essas aqui, do inciso 1 ao corpo. E você tem que conhecer. Por quê? Porque, se tu for o SPO 12, o artigo 12 elenca, olha a terminologia, os procedimentos que a autoridade policial deve adotar de ofício. Os procedimentos, lá é providências. Mas o que são procedimentos para o Sr. Joébert? A parte da oficialização, a parte burocrática desses atos. Então, o 12 diz, em todos os caras de violência doméstica doméstica familiar contra a mulher, feito o juiz ao conheço, o BO, lá no DP, qualquer uma pessoa faz um BO, a mulher comunicando um crime que é caras de violência doméstica familiar contra a mulher, deverá, a autoridade policial, adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Olha, é a formalização desse ato de polícia judiciária. E dentre esses procedimentos que você valeu com atenção, eu destaco aqui o inciso ó, terceiro e o sétimo. Por quê? Porque se você for para o sétimo, diz ali, o delegado deverá, a autoridade policial deverá remeter no prazo legal, claro, do CBP, Código de Processo Penal, usar o do inquérito policial quando concluído ao juiz e consequentemente ao Ministério Público para fortura o processo. Isso é normal. só que aqui tem no inciso terceiro o seguinte, 12 incisos terceiros. Remeter no prazo de 48 horas o expediente apartado, separado o inquérito ao juiz, ao juiz de plantão até, com o pedido ofendido para a concessão de medidas protetivas de urgência que vocês tanto ouvem falar. Então, em a mulher fazendo lá na DP num sábado à noite um BO comunicando um crime por exemplo para o par de seu marido em relação a ela que estão separando, que a gente vê que a caixa de violência do mestre familiar o inquérito vai ser feito normalmente. Como é a caixa do marido da penha, o delegado tem que adotar as providências do 11, que você tem que saber quais são, e os procedimentos do 12. dentre esses procedimentos, claro, vai ser feito um inquérito policial, normalmente, um prazo legal. Se ela quiser, esta mulher pode na DP preencher um pedido que já está pronto chamado Pedido de Medida Protetiva de Urgência. E o pedido quem faz é a mulher. O delegado encaminha esse pedido dela ao juiz do prazo de 48 horas que o juiz vai analisar. se concede uma medida protetiva, duas, três, vai vir um caso concreto. Por suma, como é que funciona esse pedido? Artigo 12, você está vendo na tela, para a primeira, segunda e terceira. E a gente anexa esse pedido, o B ou a o depoimento dela, tudo que tiver a gente anexa. Então, o inquérito policial será feito, normalmente, e paralelo ao inquérito, se ela quiser, ela, a mulher, pode formular e ela assina lá na DP um pedido de medida protetiva de urgência. Porque a Cárdia vai marcar e o delegado encaminha esse pedido ao juiz do prazo de 48 horas. E ela vai para a casa da mãe, do amigo, fica esperando a decisão judicial. Repito, como funciona esse pedido? Artigo 12, para as primeiras, segundo e terceiro. Então, para a prova da fase, diferencie quais são as providências que a autoridade policial deve adotar de ofício e os procedimentos que ele adota na DP de ofício frente a este caso. Inclusive, o 12, o inciso terceiro e o 12, o inciso século. E vai, olha lá, depois disso, tem ali o 12A, o 12B. Olha só, eu pulo e já volto para o 18 ao 24A. Por que que são artigos importantes? Para você entender a lei, 18 até o 24A. Por que a prova da fase? A mulher está na DP, fez o BO. Naturalmente, o agressor, o autor daquele crime que envolve violência doméstica contra a mulher irá sofrer no inquérito. Isso é normal. Esta mulher fez um pedido de medida protetiva de urgência. Quem defere não é o juiz. Esse pedido foi para a justiça. O inquérito vai tramitar como funciona o trâmite deste pedido de medida protetiva de urgência na justiça. Aí você vai lá para o 18 ao 24A. O 18 diz, aí eles vão te fazer afirmações. Recebido, expediente, copido, ofendida, de medida protetiva de urgência. se ela quiser, caberá hoje no prazo de 48 horas. O juiz, autorado de judiciário, o magistrado, conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetiva de urgência. Se vai deferir, determinar o encaminhamento do ofendido ao órgão a justiça judiciária, por exemplo, a defensoria pública, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, divórcio, anulação de casamento ou dissolução de novo instável pelo juiz competente. Comunicar ao Ministério Público para que adote as posições cabíveis. Determinar a pressão imediativa de armofogo sobre o pós-agressor, quando houver. Aí vem o 19 e regula o deferimento ou não por par do juiz dessas medidas protetivas de urgência, lembrando que o juiz pode conseguir 1, 2, 3, 4, a depender do caso concreto. O 20 é o seguinte, vamos supor que o juiz defira uma medida protetiva, vai deferir o mandado e o oficial de autismo vai intimar o agressor. Se ele descumpre aquela medida protetiva, até a audição ao contrário, pode se ensejar em decreto de prisão preventiva por par do juiz em relação a essa pessoa. Aí ele vai ficar preso preventivamente sem prazo até a audição ao contrário. E o 21 diz, a ofendida deverá ser notificada dos atos processuais lá do processo, durante o processo, relativos ao agressor. Esse pessoalmente despedindo a ingressa e a sida prisão sem preju da intimação do advogado por ela constituído ou o assessor público que acompanha o caso dela. A ofendida não poderá entregar a intimação ou notificação ao agressor. Então, você está vendo aí como funciona o trâmite deste pedido de medida protetiva de urgência na justiça. Ok? Aí, cai muito em prova. Quais são estas medidas protetivas de urgência que a lei prevê? Você tem que decorá-las. Artigo 22. Artigo 23. Artigo 24. E se você for ler aqui na lei, você pegando aí o 22, fala das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Assim que ele divide. Medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Artigo 22. Que medidas são essas que o juiz pode ferir? 23 e 24. Medidas protetivas de urgência ao ofendido. Então, você não pode confundir. Olha de novo aqui, artigo 11. As providências que a autoridade policial adota lá na DP de ofício ele próprio, quando chega ao conhecimento dele o caso que envolve violência doméstica para uma contra a mulher. Não confundir com os procedimentos que a autoridade policial tem que adotar de ofício. Procedimento. E não confundir com o artigo 22, 23 e 24 que tratam sobre as medidas protetivas de urgência que a mulher pode pedir ao juiz via aquele pedido lá na DP e o juiz é quem defere ou não essas medidas protetivas de urgência. Tem que saber que medidas são essas. Aí, se ele deferir, ela vai ficar durante o inquérito, durante o processo, ou seja, até a ordem judicial em contrário com aquele, com aquela medida protetiva de urgência. Pronto. É isso aí. É isso aí. Ficou claro? E aqui no 24A, só para você saber, nós temos um chamado de penal, um crime, é o único crime que a lei prevê, a lei Maria da Penha prevê. Os crimes estão no código penal. A lei Maria da Penha diz que é crime descumprir a decisão judicial que defere uma medida protetiva de urgência prevê nessa lei. Então, por exemplo, se o agressor descumpre dolosamente uma medida protetiva de urgência definida pelo juiz, ele vai sofrer um outro inquérito judicial, um processo criminal e ser condenado pode ter uma pena de detenção de três meses ou dois anos. Para a primeira, a configuração desse crime independe da como dizia civil, que não é do juiz que deferiu as medidas protetivas de urgência. Na hipótese, ele se representa em flagrante descumprindo uma adição judicial que deferiu determinada medida protetiva de urgência em relação à ofendida, apenas a autoridade judicial, o juiz, quando for analisar o flagrante feito pelo autoridade policial, delegado de polícia, poderá dar uma liberdade para o preso para ele responder em liberdade de processo considerando a fiança. O disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Muito bem. voltando lá para o 12, onde a gente estava, eu quero lembrar o 12C. Por quê? Aqui, o 12C. Porque eu acabei de te dizer, eu acabei de te lembrar para a prova da fase, eu quero estruturar o teu estudo para a prova da fase, acabei de dizer que quem defere medida protetiva de urgência é o juiz. Isso é uma regra. É o juiz. Quem defere medida protetiva de urgência é o juiz. Agora, o 12C traz ali uma exceção que o próprio delegado de polícia ou próprio policial por exemplo civil na DP pode ele em determinado caso definir uma medida protetiva de urgência. Diz assim o 12C. verificada a essência de risco atual ou iminente à vida ou a integridade física ou psicológica da mulher numa situação de violência doméstica formada do artigo 5º ou de seus dependentes o agressor será imediatamente afastado do lar isso é uma medida protetiva de urgência prevista na lei maria da penha domicílio ou local de convivência com ofendida pela autoridade judicial com ordem de juiz pelo delegado de polícia quando o município não for sete comarca não tiver juiz lá ou pelo pró policial lá por exemplo civil da DP quando o município não for sete comarca e não tiver um delegado de polícia uma autoridade por ser disponível no município geralmente sempre tem né é um delegado de plantão mas tem que conhecer a lei aí olha o parafumeiro nas hipóteses incisos segundo terceiro capítulo do artigo o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas não confunda as 48 horas lá do artigo do artigo terceiro não confunda com as 48 horas lá do artigo 18 com essas 24 aqui quando neste caso aqui por exemplo excepcionalmente o delegado é quem definiu a medida protetiva de urgência nessa hipótese o juiz vai ser comunicado no prazo de 24 horas aí o juiz da região não tem naquela cidade mas tem o juiz da região pelo delegado e decidirá em igual o prazo sob a manutenção ou a revogação da medida aplicada devendo dar ciência ao ministério público concomitantemente nos casos de risco a entidade de fígado ofendida ou a efetividade da medida por desurgência não será congelado abril ao preso segundo a lei tá então o professor traz aqui porque é 48 horas ali 24 horas acolá nós temos que ter domínio sobre isso para a prova ok então nós estamos aqui revisando aqueles artigos mais importantes aqui da lei e o professor está chamando a atenção nos detalhes dos artigos esperando uma questão duas questões que venham a tratar dos termos da lei Maria da Penha e nós temos que conhecer tá aí depois pessoal então passou a fase da investigação do inquérito e isso vai gerar um processo judicial criminal contra o agressor lá na justiça o artigo 13 até o 17 trazem regras que nós temos que saber que incidem sobre o processo na justiça é aquilo que eu falei o indivíduo cometeu por exemplo um crime de lesão corporal lá do 129 do marido que agrediu fisicamente a esposa é crime é caso de vírgula do médico familiar então irá incidir neste caso concreto ou melhor irão incidir neste caso concreto as regras especiais da lei Maria da Penha esse crime vai gerar um inquérito policial na delegacia da polícia civil um processo criminal até a sentença final normal com as regras especiais da lei Maria da Penha aqui do 13 ao 17 eu quero destacar o 14 do 17 14 é o seguinte o juizado de violência doméstica na violência da mulher órgão da justiça ordinária sublinhada com competência civil e criminal poderão ser criados pela união no distrito federal e no território pelos estados de justiça estadual para o processo o julgamento e a execução das causas decorrentes da pra de violência de um médico contra a mulher os atos processuais os atos que entregam o processo judicial lá na justiça poderão realizar a sua hora noturna como uma audiência por exemplo se for o caso conforme dispuserem as normas de organização judiciária daquele estado pois bem e por que eu estou falando isso aqui pra você querem ver olha aqui olha aqui isso quer dizer o que que a lei sugere seja criada uma vara especializada nos fóruns de todas as comarcas e o juiz desta vara especializada ele acumula para esse tipo de processo a competência civil e criminal isso quer dizer que tanto o processo criminal quanto o processo civil por exemplo de separação tramitarão nesta vara especializada do fórum professor e onde não houver esta vara especializada aí o artigo 33 da lei diz que enquanto não for criada esta vara especializada o processo criminal e o cível ocorrerão no juiz da vara criminal do fórum e pra esse juiz de processo o juiz criminal lá da vara criminal acumulará a competência civil também isso que quer dizer aí vem o 14A 15 16 e o 17 é vedado segundo a lei maria penha correta a lei proíbe a aplicação ao réu condenado por um crime que envolva violência doméstica contra a mulher lá na sentença de pena pena é sentença de cesta básica ou outras penas alternativas de prestação pecuniária pagamento de dinheiro bem como a subição de pena que implica o pagamento de multa multa é um valor que aí vai pro estado ora o 17 quer dizer o seguinte quando o juiz por exemplo dessa vara especializada no processo criminal condenar o réu pelo crime como ele condena ele vai ter uma pena em regra no direito penal todo mundo que comete o crime recebe na sentença quando condenado uma pena privativa liberada uma pena de prisão mas nós sabemos lá quando a gente surge o direito penal que sempre que o réu recebe uma pena de prisão se preencher alguns requisitos lá do código penal no caso do artigo 44 o juiz pode substituir a pena privada de liberdade por uma pena alternativa à prisão nós temos várias prestação de serviços de comunidade multa limitação de final de semana né o pagamento de uma cita básica como diz a lei o que que a lei veda o que que ela é veda ó ela diz no 17 quando o juiz condenar o réu por um crime que envolva violência doméstica contra a mulher ele vai ser condenado vai ter a pena a pena de prisão e ele pode receber pena alternativa ele não pode receber estas penas alternativas aqui indicadas de forma isolada ele pode por exemplo se preencher os segres ilegais ganhar uma prestação de serviço da sua comunidade é uma multa mas a multa sozinha não então estou explicando para entenderem os artigos então voltando aqui nós estamos dizendo provavelmente a banca fará a você na sua prova no que pertine a as questões sobre a lei da penha uma assertiva tá você tem que conhecer os artigos da lei o que o professor está fazendo aqui com a nossa experiência destacando aqueles artigos que são importantes te mostrando detalhes que podem ser autelados pela banca e tornar assertivo errado lembrando então quinto da lei sexto sete nono dez ao doze c aí depois eu pulei para o dezoito 24a voltei treze ao dezessete tá te mostrando como que tu estudas corretamente a lei de islação então não adianta nada você ficar lendo aqui a lei se você não consegue imaginar na prática como tudo se dá por isto que essa linha é importante para você se situar na lei o professor tem a obrigação de destacar aquilo que a banca pode te levar a confusão tá bom muito bem prosseguindo com a matéria aí claro aí depois vem o dezoito ao vinte e quatro a sobre os quais nós já tratamos tá depois pessoal o vinte e sete e vinte e oito sobre a ciência judiciária ou seja o vinte e sete e vinte e oito eu quero dar um destaque aqui somente ao vinte e sete que diz o seguinte em todos os atos processuais cíveis e criminais estão em todos os atos lá do processo na justiça seja num processo cível uma audiência seja num processo criminal uma audiência a mulher vítima em situação de violência familiar deverá estar acompanhada no advogado e se ela não tem professor devissor público que é salvado o previsto do artigo dezenove o que é o ressalvado do previsto do artigo dezenove lá quando ela for na DP pedir fazer o BO e pedir uma medida protetiva de urgência aí não precisa estar ali acompanhando o advogado agora nos atos do processo sim já falei isso pra vocês então o vinte e sete é importante no momento que a banca fizer afirmações sobre a lei Maria da Penha você tem que saber se aquela afirmação está correta se aquela afirmação está incorreta depois pessoal cai de vez em quando alguma coisinha do vinte e nove ao trinta e dois professor no que pertine o vinte e nove ao trinta e dois a equipe de atendimento multidisciplinar como assim a lei Maria da Penha sugere a criação junto às varas especializadas nos fóruns onde houver já a lei dois mil e seis né onde houver no fórum em Porto Alegre existe no fórum central onde houver esta vara especializada da violência doméstica para a mulher ela sugere a lei sugere sejam criadas equipes de atendimento multidisciplinar anexo a vara dando apoio a vara composta por profissionais diversos o artigo trinta diz ó compete a equipe de atendimento multidisciplinar entre outras atribuições que lhe foram reservadas pela legislação local fornecer subsídios por escrito ao juiz ao ministério público a defensoria pública mediante laudos ou verbalmente em audiência e deviam ver trabalho de orientação encaminhamento prevenção e outros medidas voltadas para a ofendida por agressores familiares com especial atenção às crianças e adolescentes você vê que a ideia da lei é muito boa né então conhecer essas regrinhas aqui e depois também o professor destaca para a leitura final o artigo 38 a e o 41 que ele se refere a lei 9099 de 95 mas esta lei a 99 que trata do juizado especial criminal que trata do pequenas causas criminais não é matéria nossa então realmente é mais difícil nos perguntar mas o professor traz aqui para a leitura fazendo o fechamento da minha participação no seu aulão para a prova da fase no seu aulão para a prova da fase então vamos lá lei maria da penha o que nós esperamos para a prova o que será que a banca pode nos perguntar o que como será que a banca pode nos perguntar provavelmente farão pela praxe uma afirmativa segundo a lei 11.342.600 é correto afirmar que é uma questão meu aluno que nós não podemos perder basta conhecer a lei por isso que estamos revisando então eles vão te cobrar conhecimento desses artigos tá e desses artigos aqui se nós tivermos ainda mais que otimizá-los é obrigação do professor fazer um corte ainda maior naquilo que é importante dê uma atenção para o quinto sétimo doze inciso terceiro doze para primeiro segundo terceiro doze c dezessete dezoito vinte 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 três e vinte quatro a ok e vinte quatro a pelo menos estes artigos que o professor listou agora são de leitura obrigatória do meu aluno para a prova da fase não é uma lei difícil e geralmente todas as questões que tem sido cobradas pelo país afora tá abordando lei Maria da Penha tá para concursos similares ao teu da natureza do teu concurso da fase questões muito tranquilas e quando o professor diz que são questões muito tranquilas isso quer dizer que tu não podes perder essa questão tu não podes deixar a margem dessa questão então é importante sim a revisão com cautela da legislação nós temos meu aluno que ler a legislação e quando o professor fala assim sublinha isto é porque é cobrado o artigo sétimo por exemplo eu insisto ele é muito cobrado em prova é um artigo eminentemente conceitual então pessoal basta ler nós não podemos deixar passar ou errar questão sublinha da penha então eu trouxe aqui aqueles artigos que são relevantes para o aluno entender eu procurei aqui no prazo que temos fazer um apanhado daquilo que é importante chamando atenção naqueles pontos mais nevrálgicos naqueles pontos que pode a banca mudar o que está escrito na lei e te deixar confuso mas fiz um corte ainda maior nesses artigos finais que aí são aqueles artigos sim bom esses são os básicos tá esses nós não temos como deixar passar esta é a ideia ok nós depois da sua prova iremos analisar com carinho a prova se houver a necessidade de eventual recurso administrativo sobre eventual gabarito oficial da nossa parte que também vamos analisar vamos auxiliá-los na fundamentação buscando sempre claro o anseio o ajuda ao nosso aluno aqui no caso do concurso da fase mas repito ainda há tempo procure revisar procure olhar procure gravar porque questão realmente sobre lei da penha geralmente não é difícil ok e pode sim fazer a diferença na tua aprovação desejamos uma boa prova a cada um dos alunos com muita serenidade que certamente muitos estão muito bem preparados para a prova fique com Deus uma boa prova e contem conosco tchau 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 tchau